Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês, fazer um resumo, na verdade, do mês de setembro, compartilhando tudo aquilo que eu li. Já adianto que setembro não foi um mês muito produtivo, aí falando de leituras. E também vou mostrar pra vocês tudo que chegou aqui em casa de edituras. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Não se esquece também de deixar um like, isso é muito importante. Assim, o YouTube vai recomendar o canal pra outras pessoas. E não se esquece também de usar o meu link da Amazon quando você for fazer as suas compras. Pode ser de livros ou de qualquer outra coisa. Usando o meu link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Vou começar falando do livro As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck. Se vocês acompanham aqui o canal, estão com os vídeos em dia, vocês viram que eu tô lendo esse livro já há alguns meses. E meu plano era ler 200 páginas por mês, mas novamente eu só li 100 páginas. Então eu estou na página 200. Mas que leitura boa, sabe, gente? Pra quem não sabe, esse aqui é uma teologia sistemática baseada numa obra ainda maior do Herman Bavinck. Então nós vamos passear aqui por vários assuntos da doutrina cristã. Nessas 100 páginas que eu li durante esse mês, ele focou principalmente na revelação geral, revelação especial, e depois ele vai afunilando ali pra própria escritura, né? Ele vai começar a lidar com a própria escritura, falar de inspiração, de canonicidade, ele vai falar do testemunho das escrituras. Então é muito interessante mesmo. Inclusive já fica a dica pra você que tem dúvidas, né, sobre essa questão de formação do cânon, quais livros entraram, quais livros foram deixados de lado, quando a gente fala de escritura. E ele também fala da questão das confissões. Se a gente tem a Bíblia, por que a gente usa credos? Por que a gente usa confissões? Aí ele diz que esses documentos, né, da igreja que a gente tem, pegando aí o mais antigo deles, que é o credo dos apóstolos, e aí tem muitas igrejas que têm suas próprias confissões de fé, ele diz que essas confissões, elas não vão contra a escritura. Muito pelo contrário, ela protege a escritura de mentes aí mal intencionadas. Então, bem interessante mesmo. Estou lendo bem aos poucos, estou lendo muito menos do que eu queria, mas como eu disse, setembro foi um mês que eu rendi muito pouco, principalmente porque minha mãe estava aqui em casa, né, então ela veio me visitar, ela é de Ceará, né, de onde eu era, onde eu morava, e ela veio me visitar aqui, então eu dediquei a maior parte do meu tempo a ficar com a minha mãe, não me arrependo, e agora no mês de outubro vou correr atrás das coisas que eu não li. Agora um livro que eu finalizei mesmo esse mês foi o Harry Potter e a Câmara Secreta. Gente, que leitura prazerosa, vou seguir aí lendo o Harry Potter, né, os livros são todos no Kingdom Unlimited, inclusive se você quiser assinar o Kingdom Unlimited, vou deixar o link aqui embaixo também, vale muito a pena porque tem muitas séries de livros lá, então você pega aí, assina por um mês, lê dois, três livros, né, principalmente desses aqui, eu amo ler esse tipo de ficção no Kindle, porque não é um livro que eu vou marcar super, é mais um livro de entretenimento mesmo. E aí, gente, gostei bastante da Câmara Secreta, eu vi alguns furos, né, mas me disseram que tem mesmo alguns furos aqui no roteiro, né, na escrita mesmo do livro, e me disseram também que só melhora, então tô bem empolgada pra continuar lendo Harry Potter. O próximo livro que eu li foi, junto com o pessoal lá do Review Club, foi esse aqui, Pregação Doutrinária, Privilégio, Promessa, Poder e Perigo. Aqui nós temos uma espécie de linha do tempo, em que o autor começa ali com o Jonathan Edwards e termina com o Joel Walshink, né, que é um dos grandes nomes da teologia da prosperidade. E a ideia do autor é dizer que uma pregação, uma boa pregação, precisa ser necessariamente doutrinária. Então, sabe aquela divisão que a gente faz de, ah, não, esse aqui tem poder de Deus e aquele ali tem doutrina, ou esse aqui tem doutrina e aquele ali tem mais sabedoria? Ele diz que não existe isso, que as nossas pregações precisam conter doutrina, precisam ir pra Bíblia e extrair dali um sistema de doutrinas. É bem interessante porque ele é historiador, então tem essa pegada de linha do tempo mesmo, mas, a meu ver, tem algumas partes aqui que o autor tece críticas, por exemplo, a Billy Graham, que eu entendo, também não sou uma super conhecedora aí da teologia das pregações do Billy Graham, mas, a meu ver, o autor é tipo assim, ah, eu discordo desse pregador aqui e por isso eu vou dizer que toda a pregação dele era ruim. Então, eu acho que ele foi duro aqui em algumas críticas, né, mas, como eu disse, nas críticas que ele apontou, eu não sou uma grande conhecedora do objeto da crítica, mas, ah, é um bom livro se você é bem interessado nessa parte de história da pregação. E aí, mais um livro que eu li, na verdade eu tô finalizando, eu tô bem no finalzinho, devo terminar hoje ou amanhã, é o maravilhoso Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária. Esse livro aqui foi lançado pela editora Fiel, eles lançaram as versões em áudio e versão digital também, gratuitas, então fica aí a dica, vou deixar o link aqui pra você ir lá e baixar gratuitamente. Temos também a versão física, esse livro fala sobre os meios de graça, principalmente ali sobre a leitura da palavra, a oração e a comunhão com os irmãos. Gente, esse livro é um abraço, é um encorajamento pra você, não é nem só perseverar nos meios de graça, na verdade é usufruir, desfrutar plenamente dos meios de graça, porque a leitura bíblica, a oração, a comunhão, muitas vezes a gente leva isso como um peso, como mais uma coisa que a gente tem que marcar no nosso checklist, quando na verdade são meios de graça, ferramentas que Deus nos dá pra gente ter mais graça, pra gente crescer no Senhor. Então, esse livro é maravilhoso, você vai amar, aproveita aí que tem em dois formatos gratuitos, que eu tenho certeza que vão ser uma bênção na sua vida. Em breve, deve sair uma resenha completíssima desse livro. E aí, nós vamos agora para os livros que chegaram de editoras aqui em casa. Vou mostrar aí pra vocês as novidades literárias, começando com o livro que veio lá na caixinha do Clube Review, foi o livro O que chamamos de Princípio, É Quase Sempre o Fim, e outras palestras em religião e política, do pastor Iago Martins. Esse livro aqui é um compilado, como o próprio subtítulo diz, de palestras que o Iago deu, não em igrejas, mas em espaços públicos, né? Então, tem aqui palestras que ele deu em universidades, em grupos de estudos, em eventos. Então, tá bem interessante, porque aqui a gente vê um teólogo atuando de maneira pública, né? As palestras que eu já li, porque eu comecei a ler, né? A gente já começou a ler com o pessoal do Review. Eu li duas das palestras. Uma foi sobre a validade da religião, né? Sobre essa questão de todos nós sermos religiosos. Muitas vezes a gente quer deixar... A gente não, né? As pessoas aí querem excluir os religiosos do debate público, da esfera pública, dizendo que religião é uma coisa privada, mas cada um tem a sua religião, né? Nós somos todos religiosos. Quer nós afirmemos qual religião é essa, quer não, né? Então, bem interessante mesmo. Depois eu posso falar mais sobre esse livro com vocês. E aí, a editora Vida Nova fez 60 anos no mês de setembro. É bastante tempo de atuação no meio cristão, produzindo bom material aí em língua portuguesa. E aí, eles me enviaram dois livros que são, assim, carros-chefe da editora. O primeiro deles é o Através dos Portais do Esplendor, que conta a história do martírio lá do Jim Elliot. Esse livro aqui foi escrito pela Elizabeth Elliot. A gente conhece demais os escritos dela e a história dela. E esse aqui, esse é o livro que conta esse episódio trágico em que o seu marido foi assassinado, né? Quando ele estava ali em missão, pregando o evangelho. E aí, outro livro que é um clássico da editora, é esse aqui, o Entendes o que Lês, um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Pelo que eu entendi, esse livro aqui é uma versão, assim, para nós, né? Que não somos pastores, seminaristas e grandes estudiosos, assim, da Bíblia. Mas é um livro acessível para nós. Que vai trazer conhecimentos da área de exegese e hermenêutica. Aqui atrás tem dizendo que o livro vendeu mais de 900 mil cópias. Gente, é livro demais. E aí, a editora Fiel me enviou três livros. O primeiro deles foi o Hábitos Espirituais, que eu já mostrei aqui para vocês. disse que eu já estou lendo, que está sendo maravilhoso. O segundo livro que eles me enviaram foi esse aqui, Vivendo em União com Cristo, o Evangelho de Paulo e a Identidade Moral Cristã, do Grant McCaskill. Eu não conheço esse autor. E eu achei interessante porque ele parece falar bem de identidade mesmo. Aqui tem dizendo assim, quem realmente sou? A maneira como pensamos sobre a moralidade cristã, muitas vezes funciona sem qualquer referência a Cristo. Então, ele une essa ideia da nossa união com Cristo e da nossa identidade. Eu achei um assunto bem interessante. E aí, por fim, mas não menos importante, a editora Fiel também me enviou um clássico. Um clássico da literatura cristã, que é o Santidade, do J.C. Ryle. Gente, esse livro é muito, muito, muito bom. Eu li, tem aí uns bons dez anos, oito anos, por aí. E eu lembro que esse livro me marcou demais. Muito do que eu sei sobre Santidade veio desse livro aqui. É uma obra completíssima sobre esse assunto. Se você quiser saber mais sobre Santidade, quiser olhar para a Bíblia mesmo e entender melhor a Santidade de Deus, como é que isso se aplica à nossa vida, eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui. É isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras e também o que chegou aqui em casa. Me contem aqui embaixo o que foi que vocês leram, se setembro foi um mês produtivo para vocês. Não se esqueçam, já como a gente está no comecinho aqui de outubro, de planejar as suas leituras de outubro, de pensar no que vocês querem ler, no que vocês precisam ler, no que vocês gostam de ler. Não se esqueça de fazer essa mescla aí na sua dieta de leituras. Todos os links vão estar aqui embaixo para você conferir lá os livros. Muito obrigada pela companhia, por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.